Opa, beleza galera? Sejam bem-vindos aqui ao sorteio sagrado da Solo Sagrado, onde você concorre a 50 reais em compras toda sexta-feira. E olha que a gente tá de volta, o nosso Brother Clubber! E aí? O nome do café da STM de Duvo. Você tem que falar? Eu... não, não. Eu sei. Vamos por que interessa, porque vocês não contem pra mim mesmo, né? Vamos lá, vamos que interessa, velho. É o seguinte, o que nós temos hoje pra mostrar? Chegou o kit do treinador. Cara, esse... O pessoal que tá começando no Pokémon, tá iniciando, ou quem tem vontade de aprender a jogar, isso é legal. São dois mini decks, cada um com 30 cartas. Todo em português, manual de regras, moeda, marcador e tudo mais. Tudo bonitinho. Ah, vem marcador de dano também? Vem, tem que vir, né, velho? Ah, tchau. A pessoa vai tá começando do zero, não tem um dadinho em casa, não tem nadinha. Nem condição especial? Tem que ter também, né? Tem, tem que ter. Então tá tudo aí. Tem, tá tudo aí. Show. E agora que é o mais bacana, o mais bonito, galera. Você tá mais ansioso pra mostrar, né, velho? Exatamente. Qual que é, velho? O que que saiu aí? O que que mostrou? O que que chegou? Bom, coleção nova de Pokémon, chegou Phantom Force. Exatamente, galera. Então aí, nova coleção americana de Pokémon, Phantom Force, que vem Gengar X. O que mais? Vem Gengar X, vem Manetrick e o Mega Manetrick. Tá bem roubado. Exato, bem roubadinho. Muito top. Energia especial pra Pokémon Psy. Exatamente. Top também. Tem muitos outros suportes e itens bem interessantes. Um deles, por exemplo, eu não lembro o nome, ele, se eu não me engano, pega um suporte da pilha e põe na mão, né? Ó o tanto que é roubado. É isso mesmo? É, eu não tô lembrado dessa carta. É, velho. Não, é? Deixa eu ver. Uma pilha, coloca um item, uma trainer? É aqui, ó. Ah, é isso mesmo, exatamente essa. Isso é roubado, cara. É muito roubado, cara. Pensa isso no meu Charizard. Ah, exatamente isso. E falar em Charizard pra deckzinho de fogo, o novo Pyroar também não fica atrás não, é bem legal. Tem muita carta top aí, galera. Exatamente. E ó o que a gente mostrou semana passada, galera, tá aqui. É, porque eu não sábado ainda, né? Exatamente. Novos fichários de Pokémon com novas estampas, novas imagens. Exatamente. Aqui tem frente e verso, então Pyroar. E atrás aqui o Kengaskhan. O Mega Kengaskhan, na verdade, ótimo. Fichários X e Ivaldo OX. Exatamente. E tá tudo aí. Ó, então aqui, galera, fichário pra vocês, certo? Tem dois novos. Coleção americana e o kit treinador, versão aqui nacional, tá? Nacional, totalmente português. Top de lenha. E é isso aí, galera. Então vamos lá, vamos pro sorteio. O que nós precisamos falar? Você ainda lembra o que eles precisam fazer pra participar do sorteio? Não lembra. Fiquei que as férias de uma semana não faz. É o seguinte, galera. Então manda ver, ó. Tá tudo na descrição. Primeiro passo, curta a fanpage da Solo Sagrado, beleza? Segundo, curta e compartilhe o post do sorteio. Compartilhar no modo público. Está aí o link na segunda linha da parada, entendeu? E a terceira coisa que você precisa fazer, galera, é clicar no link que você vai pro aplicativo do sorteio. Aí vai tá lá, quero participar. Clica lá que você vai tá participando da parada. Só fazer esses três passos, zerou. Fica tudo lindo, beleza? Tem que usar os dedos. Exatamente. Tem muita torcida aí pra você conseguir a parada. Então, galera, hoje temos aqui o novo ganhador, 50, que vai ser agora no final do vídeo, que já estamos indo pra lá. Oi? Aqui? Não, temos aqui no vídeo. Ah, tá. Aqui não. Não, já dá pra caçar do cara aqui, velho. Mas se quiser pode ser erroso, não importa não, entendeu? É, não. Eu fiquei contentei com o aqui, velho. Será que foi eu? E, galera, então também já tem aí um novo sorteio que dá a próxima semana. Então você já pode participar agora, clica nos links e manda ver lá, beleza? Bom, e aí, arrumou o nome? Quem é a pessoa? Quem ganhou? É o Paulo César. Ah, você colou, né? Você tá gravando isso? Tô gravando já, velho. Tá o quê, velho? É, porque eu peguei de surpresa, galera. Porque ele foi ver, foi fazer a colinha aqui, eu já me tirei o outro. Não, eu tava fazendo negócio aqui, depois eu fui atender o cliente ali, o cara começa a gravar e eu não tô nem sabendo de nada. Tá chegando mais cliente. Então, Paulo César. Paulo César, aí, Paulo César. Parabéns. Sobrenome? Paulo César? O S. Ah, ele lembrou. Paulo César, o S, exatamente. Então, meus parabéns, meu brother, faça como o Paulo César, o S aí. E, cara, acredita, participa, que aí você pode ser o ganhador de hoje e na próxima semana. Eu bem, eu bem. Pelo cliente, olha, que ele me falou assim, ah, já desistiu de participar daqui, é grátis, cara, é free, não custa nada, é só dar uns cliquesinho ali. Exatamente, cara. Cara, galera, quando vocês tiverem esse pensamento, vocês realmente nunca vão ganhar. Vocês têm que acreditar na parada, beleza? Bom, galera, então é isso aí, vamos lá saber quem vai ser o grande ganhador e ganhador, né, ganhador, né, desse sorteio de hoje, vamos lá. Essa peça da galera, que você tava com saudade da galera, eu sei disso, manda um beijo. Não, beijo não. Ô, vai, ainda vou arrancar um beijo seu. Que, rapaz? Pra galera, não pra mim, você tá louco. Falou, galera, um grande abraço. Boa, bora. Bom, galera, então vamos lá saber quem vai ser o grande ganhador e ganhadora de hoje. E olha só, galera, temos 408 pessoas participando do sorteio de hoje. Então vamos nessa, galera, vamos saber quem vai ser esse sorteio de hoje. Sortudo ou sortuda? Ok, sortear, cliquei lá, vamos nessa. Ok, apenas um ganhador sorteando, tendo link. Cara, vai lá, velho, faz sua mandiga pra quem sabe não é você, velho. E lembrando, velho, se você fala que você nunca vai ganhar, que desiste. Aí, mano, aí realmente você não ganha. Então você tem que acreditar. Então, 3, 2, 1, 10, 2, 1. E olha só, Eduardo Kisula. Eduardo Kisula. Tá ok, galera. Vamos lá, dar uma olhada no perfil do Maroto pra ver se tá tudo certinho. Ok? Cara, uma bela fanpage, bela capa, né? De Facebook, muito bacana. Olha só, então. A parada dele é fechada. Muito bacana. Mas olha só, os compartilhamentos do cara aqui, é tranquilo. Tem videozinhos de... Ah, é. A fusão da Esco, a Dilma, ok? Bala, é bacana. Ó, Yu-Gi-Oh aqui. Bom, beleza, galera. Já tá aprovado. E olha só, ele já curtiu, sim, o último post em modo público. Beleza? Então tá aqui. Agora, galera, é só buscar o nome dele aqui nas curtidas. Então vamos lá, pessoas que curtiram isso. Eduardo Kisula. Ok. Ok, já tá curtida. Vamos lá. Agora, só pra realmente ver se ele compartilhou, tô aqui. Só pra galera ficar tranquilo, não tiver... Não tem ninguém que vai reclamar, ok? Compartilhar do modo público. Eduardo Kisula. Meus parabéns, meu querido. Você foi o grande ganhador dos 50 reais em compras na Solo Sagrado de hoje, beleza? Lembrando que se você não for de Goiânia, a Solo Sagrado coloca na sua conta o crédito lá no site. Aí você gasta da forma que você quiser, beleza? Com o produto que você quiser. Então, se possível, coloca no comentário o que você vai comprar. E também, quando chegar, cara, tira a foto ou filma abrindo o que você comprou por lá e manda pra gente, pra gente publicar na fanpage. A galera não tá fazendo isso aí, não, velho. Por favor, faça aí, que aí seria bem bacana pra gente compartilhar o que vocês estão abrindo com a gente, ok? Bom, então é isso. Parabéns, Eduardo. E façam como o Eduardo, galera. Acreditem, participem do sorteio, que sexta-feira que vem tem mais um sorteio de 50 reais em compras aqui na Solo Sagrado. Bom, galera, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Até sexta-feira que vem com mais um sorteio Sagrado 2.0. Valeu, galera. Um grande abraço. E acreditem, como o Eduardo acreditou. Fui! E acreditem, como o Eduardo acreditou.